Toda etapa da vida tem o seu sabor e tem o seu significado. Toda etapa da vida deve ser experienciada plenamente. Nenhuma etapa pode ser antecipada e você também não pode querer viver no passado. Quando você é criança, não adianta querer ser adulto. E quando você é adulto, não adianta querer ser criança novamente. E qual é a relação desse assunto com o investimento em fundos imobiliários? É o que eu vou tentar demonstrar contando uma breve história para você. Você já foi criança e muito provavelmente você já sentou no banco do motorista do carro do seu pai ou da sua mãe e se imaginou como adulto dirigindo aquele carro. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha 5 ou 6 anos de idade e uma vez eu entrei no carro do meu pai. Era uma Brasília. Eu tentei ligar ela sem sucesso. O meu pai percebeu, ele sentou do meu lado e ele teve uma conversa comigo. Ele me explicou assim, Jean, você ainda é muito criança para ter carro, para poder dirigir, mas o seu tempo vai chegar. Um dia você vai crescer e você vai ter o seu próprio carro. O meu pai sempre me deu bons conselhos, algumas broncas homéricas, mas sempre acompanhada de bons conselhos. Se eu via meu pai como referência, eu queria ser como ele. Eu queria usar o capacete que ele usava para trabalhar na fábrica. Eu queria pegar o mesmo ônibus que ele pegava para fazer turno da noite. Meu pai trabalhou bastante para poder criar os seus três filhos. O tempo passou, eu fui aprovado no vestibular de arquitetura na PUC de Campinas e eu lembro muito bem do primeiro dia de aula. Eu virei o bicho da turma, né? Então, eles tiraram a minha camisa, eles me pintaram no peito, nas costas, na barriga. Eles tiraram o meu sapato, eles sequestraram o meu sapato, né? Os experientes da faculdade. Eu era só um calouro. E eles levaram a gente para o centro de Campinas, na Avenida Norte Sul. E a gente teria que pedir esmolas no sinal de trânsito para poder comprar o sapato de volta. Caiu a ficha que eu não era mais criança, eu não era mais um adolescente. Eu tinha entrado na faculdade, eu estava caminhando para ser gente grande. De certo modo, foi um rito de passagem. Eu tinha apenas 17 anos naquela ocasião. Um tempo depois, eu fiz aniversário de 18 anos. No dia que eu comemorei 18 anos, minha primeira ação foi ir na autoescola. Porque todo garoto naquela idade queria ter habilitação para dirigir carros. Hoje, parece que os jovens já não se interessam tanto por carros. Mas eu adorava carros. E, no primeiro ano da faculdade, eu tinha que ir de ônibus. Eu pegava três ônibus para ir para a faculdade e três para voltar. Era uma dureza, mas a gente era muito jovem e aguentava o tranco. Passou um ano e meio, no segundo ano da faculdade, eu já estava com 19 anos de idade. O meu pai me procurou. Ele chegou com a chave de um Fusca 72 que ele tinha, que já era um carro velho naquela época, nos anos 90. E ele disse, Jean, a partir de hoje, você pode ir de carro para a faculdade. Foi um grande momento, uma grande felicidade que eu tive. E, também, eu estava sabendo que eu estava recebendo uma grande responsabilidade, que era dirigir um automóvel na estrada diariamente. Eu lembro da primeira vez que furou o pneu daquele Fusca. E eu tive que me virar sozinho, porque não tinha telefone celular. Não dava para ligar para a seguradora vir trocar o pneu. Aliás, o carro nem tinha seguro. Então, eu abri o capô daquele carro do Fusca e eu tentei trocar o pneu. Mas, o bacaco que eu tinha disponível era de pequeno porte e o eixo traseiro do Fusca abaixava conforme você levantava o carro. De modo que o pneu nem saiu do chão. E eu fiquei um pouco desesperado para trocar aquele pneu. Eu estava em outra cidade e aí eu fui perdendo a paciência, fui perdendo um pouco a esperança. Eu estava saindo para procurar socorro. Quando eu comecei a procurar dentro do capô do carro, alguma coisa que pudesse me ajudar a levantar o carro ainda mais. E eu achei um toco de madeira que estava ali justamente para isso. Eu lembro que eu fiz muita força para girar a chave de roda, porque eu tive que subir em cima dela para usar o meu peso para poder girar o parafuso. E eram cinco parafusos para você girar. E finalmente eu consegui trocar o pneu do carro, coloquei o estepe. E quando eu dei partida para sair de novo, eu senti que eu tinha conseguido resolver um problema. E dirigir aquele carro com o pneu trocado me deixou assim, de certo modo, empoderado. Eu me senti adulto. Mesmo assim, eu demorei para casar. Eu casei apenas com 33 anos de idade e me disseram que eu estava casando tarde. Eu achei até que eu ficaria solteirão, mas felizmente eu encontrei a minha esposa. E alguns anos depois, eu já estava com 37 anos de idade quando eu me tornei pai. No dia que a minha filha nasceu, na maternidade de Campinas, eu saí para caminhar pelo centro da cidade. Eu caminhei pela Francisco Glicério. E de repente eu vi a Catedral de Campinas. E mesmo sem ser católico, eu entrei naquela catedral. Eu olhei para aquele teto maravilhoso e eu pedi para o Papai do Céu me dar sabedoria para poder criar a minha filha e proteger a minha família. Naquela ocasião, eu estava sentindo medo. O medo do futuro. Mas aquela oração me trouxe uma certa tranquilidade e aquela vontade de fazer as coisas acontecerem. Na primeira noite que a minha filha dormia em casa, eu percebi o seguinte, que quando você é solteiro, você vive para você mesmo. Quando você casa, você vive junto com alguém. Mas quando você se torna pai, você vive para alguém. São acontecimentos como esse que fazem você perceber que a vida está passando e que você está amadurecendo e que você está envelhecendo. Eu lembro que eu fui fazer uma consulta com um alcoolista. Eu já tinha meus 40 e poucos anos de idade. E eu fui diagnosticado com presbiopia, que é um problema que acomete as pessoas de meia idade. Mas mesmo assim, quando eu ia conversar com meu pai, ele ainda me tratava como um garoto. Ele ainda me via como um filho que precisava ouvir vários conselhos. Quando que eu percebi que meu pai começou a me tratar feito um adulto? Quando ele pediu ajuda para mim para formar uma carteira de fundos imobiliários para ele. Então, ele decidiu formatar uma carteira previdenciária baseada em fundos imobiliários após constatar que o meu desempenho pela Suno Research estava sendo duradouro. Naquela ocasião, o meu pai já contava com 70 anos de idade e ele estava disponível e disposto para começar uma nova experiência na vida dele, que era investir em renda variável. E eu senti um grande prazer em poder ajudar ele nesse sentido. Eu lembro muito bem que eu sentei do lado dele, no escritório dele, passei os conceitos básicos sobre fundos imobiliários. O que eu posso dizer a respeito disso? Que a vida revela esses momentos que vão ficar marcados na sua lembrança e você sabe que você está amadurecendo e você sabe que chega num ponto que você é um eterno aprendiz e que você pode passar o resto da vida aprendendo coisas novas. Como o meu pai está aprendendo sobre fundos imobiliários até hoje, aos 75 anos de idade. E eu posso dizer que é bom ter 47 anos e poder usar um chapéu. Eu sempre quis usar chapéu, mas quando eu era muito garoto isso parecia algo fora de contexto. Eu vejo pessoas da minha idade querendo parecer mais jovens, querendo parecer adolescentes. E esse não é o meu caso. Eu nado contra a corrente, porque eu defendo que cada etapa da vida tem o seu sabor e eu quero experimentar plenamente o sabor de cada etapa da vida. Eu também sou um eterno aprendiz em fundos imobiliários e investimentos em geral, porque eu também invisto em ações de empresas que pagam dividendos. E se por acaso você está com seus 40, 50, 60 anos de idade, está com medo de começar a investir em fundos imobiliários ou em ações de empresas que pagam dividendos, eu posso dizer para você, não tenha medo. Tenha confiança. Busque conhecimento e cerque-se das pessoas corretas. Fazendo isso, as chances de sucesso serão muito grandes. E pensando em você, eu escrevi um e-book para a coleção Leituras Rápidas da Amazon, denominado Jamais é tarde para investir em fundos imobiliários. Eu ainda recebo conselhos do meu pai, mas agora também eu dou alguns conselhos para ele e eu fico feliz que ele me ouve. E se tudo correr bem, eu ainda quero ficar bem velhinho de cabelos brancos e ouvir histórias a respeito de você, dizendo que valeu a pena começar a investir em fundos imobiliários. Esse é o compromisso de longo prazo que eu faço com você, com Assuno e com o professor Barone. Meu nome é Jean Tozzetto. Eu sou apresentador da série Filosofando aqui no canal do professor Barone. A propósito, você já é inscrito no canal do professor Barone? Não? Então, essa é a sua oportunidade para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe o seu comentário aqui. Deixe o seu like ou o seu dislike. O mais importante, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos ou com seus parentes que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!